Olá, Mulheres Positivas! Hoje aqui comigo, duas mulheres mais que especiais do mercado de tecnologia. Mais especificamente, Google Cloud. Paula Silva e Priscila Serguli, muito obrigada pela sua presença. Gina, é um prazer estar aqui, Fabi. A gente que agradece, muito bom te ver aqui, Fabi. Prazer é todo meu. Mulheres Positivas! Tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades pra todas. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Eu quero falar um pouco sobre a carreira de vocês. E a formação técnica de vocês. Então, ambas se formaram em tecnologia. Mais especificamente, você, Pri, em ciência da computação. E você, Paula, em informação de dados, correto? Gestão de informação de dados. Eu queria entender um pouco. Qual a importância da cadeira de cada uma de vocês dentro do Google Cloud? E como é que foi, há 10, 15 anos atrás, cursar esse... Ter essa formação técnica, imagino que tinham pouquíssimas mulheres, talvez nenhuma. Então, vamos começar com você, Pri. Vamos lá. Bom, eu tenho uma formação de tecnologia. E é verdade, eu já sou formada há um pouco mais de 10 anos. É o que conta um pouco sobre a minha idade. E eu me lembro, meu processo de universidade foi um pouco confuso. Porque eu entrei e depois tranquei um pouco a universidade. Fui estudar já e trabalhar numa empresa de mercado de tecnologia grande. E quando eu me formei, eu era a única mulher. E foi muito engraçado. Porque o processo começou com algumas mulheres, que somos boas amigas até hoje. E elas foram desistindo. E elas foram desistindo no caminho. Então, assim, acho que ainda não é comum. Mas há mais de 10 anos atrás, era mais em comum ainda. Inclusive, na minha universidade, era a segunda turma do curso de ciência da computação. O tema em si era muito novo na época. E então, realmente, na época, eu mesma tinha dúvidas. Falando, não sei se eu estou exatamente cursando o curso correto. Mas resolvi apostar por gostar de tecnologia. Mas só um detalhe. Por que você quis fazer tecnologia, especificamente? Na verdade, eu sempre gostei de tecnologia. Então, assim, acho que desde pequena, eu estava ali meio que envolvida muito mais com eletrônicos e computadores do que com bonecas. Então, eu tinha uma curiosidade. Eu já trabalhava, já tinha feito um estágio, porque eu fiz um colégio técnico. Já tinha uma noção do que era e eu queria aprender um pouco mais. E aquela era uma das primeiras faculdades a jogar um curso mais técnico que tivesse a ver com programação, com infraestrutura, com coisas que eu tinha muita curiosidade para aprender. Então, eu falei, vou testar esse vestibular e funcionou. Não foi muito fácil sair da faculdade, como eu falei. Mas esse processo é muito nítido. Porque, no final, eu fui a única mulher que se formou naquela turma. Então, assim, para mim, é bem memorável. Principalmente pelo fato das mulheres desistirem no meio do caminho. Muito mais do que não entrarem na universidade. Sua cadeira hoje. O que eu faço hoje dentro de Google Cloud, na verdade, eu trabalho numa área de experiência do cliente, que está mais voltado com pós-venda. E eu, hoje, gerencio um time que está mais voltado a projetos de implementação e a suporte técnico. Então, tem um time hoje que cuida do cliente pós-venda, que entende se o cliente está usando o produto da melhor maneira. Ou se está aproveitando da maneira que deveria. E esse é o time e a cadeira que eu ocupo hoje. Quantas pessoas tem debaixo de você hoje? Tenho mais de 10 pessoas hoje, mais de 10 pessoas. Paula. Vamos lá. Senta que lá vem história. Bom, Paula Silva, arquiteta de soluções empresariais para Google Cloud Brasil e região de América Latina. Então, explicando um pouquinho do que eu faço hoje, eu costumo dar uma alegoria de um arquiteto. Você é uma arquiteta, arquiteta de uma casa, arquiteta de um... Você vai projetar uma casa, um prédio. E isso é o meu papel dentro do Google. Então, eu faço, eu projeto a parte de tecnologia, arquitetura de tecnológica dessas empresas. Bom, a minha carreira, vamos lá, começou há uns 14, 15 anos atrás. Então, eu sempre gostei de tecnologia também, igual a Pri. Mas eu tinha um pouco de conflito, essa questão de seguir por profissões mais tradicionais. Tipo, medicina, direito, engenharia. Mas eram seus pais que queriam que você seguisse? Era, era um pouco. Acho que devido também à formação, era outra época, outro tempo. Então, meio que tinha esse estigma de que você só vai ter sucesso na vida se você seguir essas profissões. E eu sempre gostei também, fui curiosa. Pedia um computador, até que ganhei um. Meus 12, 13, volta dos 14 anos. E eu ficava o dia inteiro fazendo world art, porque a gente tinha internet. Mas depois, fui indo pra esse mundo de websites, né? Começou o acesso à internet. Então, fui pra onde eu fui me desenvolvendo. Até que chegou uma época que era a época dos hackers, né? Angelina Jolie tinha feito um filme que era um sucesso. Quem que era bonzinho, quem que não era. E isso foi me levando pra esse mundo atrás do website, né? Ali, o que que era uma infraestrutura de tecnologia da informação. E isso meio que guiou durante toda a minha carreira. E na formação também. Então, na faculdade, nos cursos que eu fiz. Sempre um ambiente mais, predominantemente masculino. Com poucas mulheres. Mas acredito que esse cenário vem mudando e vai mudar. Me conta, me conta um pouco. Você vê que tá mudando? Você sente isso na prática? Você tem hoje também um papel importante na agenda de diversidade do Google Cloud? Conta um pouco, por favor. Bom, tá mudando. Tem muito que ser feito ainda. Mas acho que a gente tem que ver aí o copo cheio, né? De toda essa mudança. Desse trabalho que vem sendo feito aí. Tanto pela sociedade, quanto pelas empresas. A gente tem visto um retorno disso. Você ter mais mulheres procurando oportunidades dentro de tecnologia. Porém, o que eu vejo é que a gente precisa começar a criar oportunidades. Oportunidades de formação. Vagas de formação. A gente quer ter um ambiente diverso. E aí a gente fala de diversidade em todos os sentidos. Então, diversidade de gênero. Diversidade de raça. Diversidade social. Que também é muito importante. A gente precisa falar mais sobre isso. Concordo. Então, as empresas têm que criar essas vagas de formação. De desenvolvimento. Para que essa pessoa entre e tenha a sua jornada dentro da empresa. Que ela cresça junto com a empresa. Que tenha essa oportunidade. E o meu papel dentro de Google Cloud. Eu brinco que eu sou uma day avenger. Uma vingadora de diversidade, equidade e inclusão. Dentro de Google Cloud. Porque costumo puxar bastante esses temas. Tanto interno quanto externamente. Com comunidades. Trabalhando isso muito próximo dos nossos parceiros. Dos nossos clientes. De realmente destacar. O quanto isso é importante. Socialmente. Financeiramente. O quão próximo o seu ambiente for da realidade. 100% do que a sua população representa. Mais próximo você vai estar ali também. Na questão dos seus serviços. Do que você quer oferecer. Quer comentar alguma coisa? Eu acho interessante a gente ver. Que o mercado vem mudando bastante também. Então, assim. Certamente o que a gente vê hoje. Com relação à diversidade. Especialmente falando em mulheres. Ou talvez grupos de menores sociais em geral. Mudou bastante de 5 anos para cá. E a gente espera uma grande mudança sim. Mas tem um ponto que você comentou. Que eu acho muito interessante. Que é o seguinte. As empresas já começaram a entender. Que a diversidade é diferencial competitivo de mercado. Então, imagina o seguinte. Você é uma empresa que está fazendo um produto para o consumidor. Quanto mais olhares de diversidade você tiver para criar aquele produto. A melhor, na verdade, para o seu posicionamento de mercado. Significa dinheiro. Então, assim. Eu entendo que hoje. Inclusive, isso virou um assunto tão sério. A ponto de não ser um tema exclusivamente social. Mas ele é mandatório. Ou você contrata a diversidade. Para você ser mais criativo. E oferecer mais coisas para o mercado. Ou você vai ficar para trás. E aí, hoje, assim. No Brasil. A gente vê muito a iniciativa privada. Com iniciativas sérias. A gente trabalha com boas empresas. Empresas sérias. Que fazem programas de formação consistentes. Então, assim. Que tem esse preceito de buscar essa pessoa. De transformar essa pessoa num profissional apto. A receber aquele conhecimento. E de continuar desenvolvendo ela dentro da empresa. Então, assim. Hoje, você chegar e falar assim. Ah, eu preciso contratar mulheres pretos. População LGBTQIA+. Mas isso não é uma novidade. E não é uma novidade. Porque isso também mexe no bolso. Então, assim. Eu tenho visto que as empresas estão desenvolvendo bastante. Que o cenário mudou muito. Como disse a Paula. A gente tem muito o que melhorar. Mas já é um cenário muito mais positivo. Entendeu? A desigualdade de gênero ainda é muito grande. E só nós, mulheres, sabemos o quanto isso não é legal. Mas graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento. E mobilizou outras grandes empresas. Que também entendem a importância imediata. De inclusão e transformação social. São parcerias assim. Que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente. Estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tantos sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas. Acredite na nossa força e vem com a gente. A gente estava conversando também fora do ar da importância em estabelecer novos modelos de referência. Então, pegar, por exemplo, vocês duas. Duas mulheres que conseguiram se envolver em uma carreira bem sucedida. Com cargos onde vocês têm alçada. Onde vocês conseguem transformar através do trabalho de vocês. Em um mercado que tem muitos homens. Especialmente homens com alçada. Homens com poder. Para mostrar para outras mulheres que é possível. Eu queria que vocês também contassem um pouco sobre os desafios que vocês viveram. Eu sei que é uma pergunta um pouco genérica, mas eu entendo que tem muitas mulheres que estão começando a carreira hoje. E elas olham para frente e enxergam o sucesso como algo muito distante. E os millennials, eles tendem a desistir a curto prazo. Não conseguir gerar um impacto e já desistem. Então, eu não quero motivar as pessoas a acharem que é fácil. Mas eu quero motivar as pessoas a entenderem que é possível. Através de esforço. Através de resiliência. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês duas. Como é que foi a construção de cada uma das carreiras aqui. Que eu entendo que vocês têm carreiras parecidas, mas diferentes também. Porque vocês têm posições diferentes, né? Porque a tecnologia é um mercado muito abrangente, né? Você pode trabalhar com uma coisa que não significa nada para a outra. Vamos começar com você, Paula. É, acho que pegando esse gancho, né? É como o médico. Você tem várias especialidades. E dentro da tecnologia também. Então, você tem tanto a parte de desenvolvimento, que é o mais, digamos, popular. Quanto a parte de infraestrutura, que às vezes muitas pessoas ainda não conhecem. Mas pegando, já respondendo essa sua informação, uma coisa que eu acho muito importante. E que eu falo que é uma palavra que eu falo sempre que é oportunidade. Oportunidade. Eu tive oportunidade. Um dia, alguém acreditou em mim. Então, eu vejo muito de que a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas também. Principalmente quando a gente fala de grupo minorizados, certo? E um ponto que eu acho que é o crucial aí, é a jornada da candidata. Do candidato, de todos os candidatos no geral. Aí falando principalmente das mulheres, eu vou citar três pontos. O primeiro, que já é quando ela vê a publicação da vaga. Você já tem um, digamos, um ponto de... Não seria desconfiança, mas é algo que já é um ponto de conflito. Você tem ali uma vaga, que provavelmente deve estar em outro idioma. E querendo ou não, ela já está um pouco direcionada mais para um público masculino. Aí ela rompe essa primeira barreira. Falando isso porque é muito da minha história. Quando eu fui para grandes empresas, eu comecei assim. Será que vou? Não vou? Eu lembro de uma situação que eu imprimi uma descrição de vaga. Eu peguei um grifatexto e eu grifei o que eu sabia. Isso eu sei, isso eu não sei, mas eu posso aprender? Aí fiquei dois dias. Eu olhava para aquilo, para dar o botão aplicar, né? E me apliquei. Mas aí você tem um segundo ponto, que é a etapa do processo seletivo. Que aí a maioria das vezes são homens. Homem, branco, hétero normativo, que vai estar participando do processo dessas pessoas. E o terceiro ponto, que é quando essa mulher entra na empresa. E que também é um ambiente que já tem mais homens ali. E aí provavelmente é um homem que fez ali uma universidade renomada. Tem viagens em inglês e todos esses outros pontos. Que querendo ou não, a gente sabe que pode acabar impactando na performance dessa mulher dentro dessa empresa. Então eu acho que eu destacaria esses três pontos. Que foi o que me marcou. E acredito que da Pri também não tenha sido muito diferente. Não, na verdade não foi. Eu me lembro assim, o primeiro emprego numa multinacional. Eu tava concorrendo pra uma vaga. Que era basicamente, tipo, essa coisa mais técnica de montar cabos e tudo. E o gerente que me entrevistou olhou pra mim e falou assim. Eu não sei o porquê eu tô entrevistando você, que é uma mulher. O meu time tem dez homens. Ele falou isso direto, assim, pra mim. É um gênio ele. Não, e eu acho que ele foi super transparente. Ele falou assim, mas por que eu tenho que contratar você? Que eu não sei nem se você aguenta carregar um computador. Assim, essa história foi tão marcante. Uma pessoa que, por acaso, eu tenho um certo contato até hoje. Não é possível. Não, mas na época... Você conversa ainda com esse ser humano? Por que você faria algo dele? Isso foi ótimo, porque ele mudou muito a percepção dele com relação ao que a mulher pode fazer. Hoje, por exemplo, ele já não tá mais no mercado. Mas essa área... Ah, foi demitido. Bem feito. Totalmente. Essa área dessa empresa hoje, ela tem pelo menos 50% de mulheres. É muito interessante isso. Porque talvez, sem saber, eu tenha sido precursora de uma pequena mudança aí. Pode ser só. Que já ajudou. Mas eu me lembro muito bem. E foi uma época muito feliz, inclusive, porque eu tive que, muitas vezes, provar fisicamente que eu conseguia fazer as mesmas coisas que os meninos que estavam na área. Então, é uma coisa legal. Mas o que eu acho importante disso é que é o seguinte. A gente... A minha carreira da Paula são carreiras diferentes. A gente teve o mesmo processo de formação. Em algum momento, eu fui mais técnica. Hoje, eu tenho uma área um pouco mais abrangente, gerencial. Mas a gente, da mesma forma, passou por pequenas... O que a gente chama de microagressões. Que são pequenos incômodos relacionados ao fato de ser mulher. Que você não percebe. Hoje, a gente tem um entendimento. Hoje, a gente tem uma percepção. Um autoconhecimento. Até uma percepção do todo. Pra falar... Opa, peraí. Isso daqui que você tá falando não faz sentido. Mas que há 20 anos atrás, a gente achava super normal. Então, assim, quando há 20 anos atrás eu recebi essa pergunta... Eu achei e falei assim... É, não, tem razão. Por que ele tá perguntando? Porque os meninos são mais fortes. Eles carregam as máquinas. Hoje, você já viraria a mesa. Certamente, a resposta seria diferente. E não parou por aí. Eu tenho vários episódios. Inclusive, numa outra grande empresa... A primeira pergunta que me fizeram é... Você não pretende engravidar, né? Tão cedo. Porque eu preciso de você viajando. E a Paula até citou hoje. A gente tava conversando. Essa questão de descrição das posições. Ah, você tem que viajar 50%. O que isso significa pra uma mãe? Que automaticamente ela tá desclassificada do processo. Porque como é que você mede que você consegue viajar 50% do tempo com filhos pequenos? Então, assim... Todo esse processo de olhar uma vaga e falar... Ela não serve. De ser questionada pelo manager da vaga. Pelo gestor da vaga. De ser questionada pelos seus colegas. Do tipo... O que você tá fazendo aqui? Todo esse processo, todas as mulheres passam. A diferença é que hoje a gente tá mais consciente. Até recentemente a gente fez um treinamento muito bacana sobre microagressões no Google, né, Paulinha? E é legal porque a gente dá a consciência de pequenas coisas que seus colegas ou a pessoa do lado ali fala pra você que você nem escuta. Mas você não vive isso até hoje? Totalmente. Me dá o último exemplo que você passou. Olha, semana passada, tive uma conversa com uma colega nossa que tava extremamente incomodada porque estava numa reunião. Já era a terceira reunião consecutiva dela com um cliente. E o cliente, toda vez que ela falava, interrompia, não deixava ela falar. Então, assim, basicamente, era uma reunião composta por homens. E ela ia falar porque ela tinha uma posição de gestão de projeto ali. Ela começava a falar. Uma pessoa específica interrompia, não deixava ela falar. Não, e assim, ela passou pela primeira, meio confusa, voltou pra gente e falou assim, tem alguma coisa errada aí. Aí a gente falou, presta atenção. Na segunda ela se incomodou super, na terceira ela bateu na mesa e falou assim, olha só, meu amigo. Tem que bater. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô aqui na gestão desse projeto. Eu acho que você tem que me ouvir do mesmo jeito que eu tô ouvindo você. Você faria isso há 15 anos atrás? Eu perguntei isso pra ela. Há 15 anos atrás você faria isso? Ela falou, não, eu não tinha nem noção de que isso era uma agressão direta. Eu tava conformada que isso era uma questão. Então, assim, esses exemplos acontecem com muita frequência. Mas eu acho que a questão do se posicionar hoje tá mais aberta. Ou, por exemplo, se eu tô numa reunião dessas e isso acontece, provavelmente eu vou advogar a favor daquela pessoa. Falar, migou, um minutinho, eu deixo a nossa colega aqui terminar de falar. Ou se a pessoa, se você não tiver coragem de agir em favor, quando ela se pronunciar você vai endossar. Então, assim, acontece toda hora, aconteceu na nossa carreira inteira, vai continuar acontecendo, mas agora eu digo pra todos assim, toma cuidado, porque a gente tá se posicionando. Vocês assistiram Super Pumped? A história do Uber? Você assistiu? É impressionante o machismo. Porque você falou 15 anos atrás, eu lembrei do seriado, porque foi em 2017. A retratação de quando o TK sai como CEO, foi em 2017. E assim, vale a pena assistir. É bem bacana. Company, onde, enfim, o que existia de misoginia e de machismo lá dentro, você não tá escrito. É absurdo, né? E é uma empresa, muitas vezes, travestida de uma imagem positiva. Exato. Tipo, só aberto a todo tipo de diversidade e tal. Quando não. E na verdade não, na verdade não. E a mulher virou best-seller, aquela primeira que foi agredida. Porque é sensacional, né? Por quê? Porque ela se pronunciou, né? Exato. Na verdade ela levantou a mão e falou, opa, peraí, eu preciso denunciar alguma coisa que tá acontecendo aqui. Então assim, eu acho que, olhando um pouco do copo cheio que a Paulinha comentou, é, no final das contas, eu acho que existe muita coisa pra melhorar, mas a verdade é que as mulheres estão se pronunciando um pouco mais. Os grupos minoritários em geral. Porque existe esse espaço de escuta. Pode não existir 100% e não serem respeitados 100%, mas certamente se alguém levantar a mão pra reclamar de alguma coisa, você vai acabar induçando, porque você sabe que tá errado. Quer contar alguma situação que você viveu há pouco tempo atrás? Complementando, né? Que a gente fala muito dessa questão, muitas pessoas perguntam, como que a gente pode ser aliado da causa, né? Tanto da causa das mulheres, da causa LGBTQIA+, e todas essas outras. Posicione-se. Se posiciona. Então, vê uma situação dessa, posiciona. Claro que às vezes, dependendo ali da audiência, do público, talvez, poxa, né, não vou chamar uma atenção, mas talvez posso conversar com essa pessoa ali depois, né, em off, conversar sobre tudo isso que aconteceu. Mas já passei por situação similar, igual a Pri mencionou. Tava uma certa situação com um cliente uma vez, em que teve uma, duas, três, quatro reuniões, e eu percebi o que que era, então eu falei, bom, precisei trazer um homem junto comigo, pra realmente, assim, meio que endossar o que eu estava falando, que eu estava pro ponto. Então, são coisas que, infelizmente, isso com certeza aconteceu e não vai deixar de acontecer, mas é esse ponto de não permitir, né, não permitir, acho que chegou num momento em que chega e tem que realmente se posicionar, falar sobre, acho que é educar. Eu falo muito sobre isso, educar. Também acho. Precisamos educar. Acho que tem pessoas que, às vezes, não estão muito abertas. Serem educadas. É, serem educadas. Mas a gente tenta. Mas você acha que o Google se posiciona? Com certeza, com certeza, tanto, igual eu tinha mencionado, quanto, a gente tem muitos treinamentos, igual a Pri mencionou, dentro do Google, pros colaboradores, então posso te dar, por exemplo, a gente tem um treinamento que se chama Linguagem Inclusiva, onde a gente traz exemplos, como você vai ser mais inclusivo no seu dia a dia, às vezes escrever um e-mail, eu vou mandar uma mensagem, porque às vezes, no geral, todo mundo escreve, né, Olá, todos. Por que não? Olá, todas e todos. Pontos, assim, dessa forma, pra que a gente tenha um ambiente mais inclusivo, treinamentos voltados pra inclusão de todos esses grupos minorizados, mulheres, LGBTQIA+, então toda essa parte de processo de saída do armário, por exemplo, de uma pessoa LGBTQIA+, dentro do trabalho, e fora também, então a gente participa em diversas ações com clientes e parceiros, também falando desse tema, às vezes falando, poxa, como que é feito aí dentro do Google? A gente pode conversar mais sobre isso? A gente procura trazer essa informação, essa educação. Eu tenho um recado pra todas as mulheres. A gente luta todo dia pra conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A Tim também acredita na gente e sabe que pra chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vacas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Afeto não usa maquiagem. Sou a Debbie Vilela. Escrevo mantras, poesias, frases, textos, com muita inspiração de amor, de paz, de esperança. Acesse www.debievilela.com.br Às vezes o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe e 24 anos passam na velocidade do 5G. São 24 anos no Brasil entregando soluções em tecnologia da informação e comunicação. Além de soluções inteligentes e seguras, geram empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G, a Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. A evolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Paula, eu quero falar um pouco sobre a vida de cada uma de vocês fora do Google. Você é casada com a Cíntia. Isso. E você tem uma filha de 12 anos. 16. 16. É a segunda vez que eu falo que ela tem 12 anos, meu Deus. É porque... Exato. Quero que você me conte um pouco sobre como é que é a sua rotina, como é que você equilibra a sua vida pessoal, sua vida profissional com a sua filha, com a sua esposa. Sua esposa é uma mulher também que trabalha muito, tem os negócios dela, é cientista. Me conta um pouco sobre a sua vida. Vamos lá. Bom, acho que primeiro de tudo, é importante destacar essa jornada da mulher. Eu, do meu ponto de vista, fui muito privilegiada. Tem essa questão da idade. Não parece mais igual. Eu fui uma mãe adolescente. Fui mãe aos 19 anos. Então, isso também... Foi sem querer? Foi. Então, isso também impactou a minha jornada. Então, muitas vezes, quando as pessoas estavam já na faculdade, isso e aquilo, meu Deus, e agora? Então, eu tive uma mãe e um pai fantásticos que me apoiaram ali. Se não fossem eles, teria conseguido, teria sido mais difícil. Mas aí, a realidade da mulher brasileira é que a maioria não tem esse apoio, certo? E o meu dia a dia conciliar atualmente essa fase. Ela é adolescente, com a casa, com a gente tem que receber a saúde. E a gente também viaja bastante, muito focada nessa questão da ciência, né? Então, ciência é mulher, cientista brasileira. Mulher positiva, a gente tem que receber a saúde. Exato, tem que recebê-la. Então, e a gente sempre procura, principalmente, trazer mensagens pra todas as pessoas que estão envolvidas ali no nosso dia a dia, do quanto isso é importante. De você reforçar o papel da mulher, daquela frase de lugar de mulher aonde ela quiser. E acho que eu fiz isso muito bem, porque minha filha é muito... Ela é a primeira a falar, isso dá errado, isso não pode, eu pode. Então, de conciliar essa jornada de mãe executiva, mãe empreendedora, que é a realidade de todas nós aqui, né? De você realmente ter ali um ecossistema de pessoas, né? Um ecossistema de pessoas aliadas, de apoiadores, em que, igual a Pri mencionou, poxa, lá na vaga, né? 50% do tempo eu preciso viajar. É aquele ponto que eu falei, poxa, isso já é um ponto crítico. É, a mulher já fala, hum, qual que é a minha rede de apoio? Eu tenho uma? Não tenho? Não, se não tiver, acabou já. Exato, então aquilo já vira um bloqueador pra ela se aplicar e conseguir conciliar tudo isso, que não é fácil. E a senhorita, grávida, de quantas semanas? 23. 22. Casada com o Stefano, temos já a Betina. Betina já vai fazer 5 anos, quase uma adolescente. Não consigo conciliar, na verdade. Adoro quando você fala isso. Não dá, assim. Na verdade, você faz um pouco do que dá, né? Coisas importantes, né? Acho que já tive momentos na vida em que eu estive mais em pânico por causa disso. Mas tem minhas crises até hoje de falar, poxa, eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Ainda mais grávida, tem dia que você acorda com os hormônios da flor da pele e, de repente, eu tô lá já gritando com alguém. Meu marido sofre muito com isso. Mas o fato é que é muito difícil você dar conta se você isolar os assuntos, na minha opinião. Então, assim, pra mim não existe a Priscila do trabalho, a Priscila mãe, ou a Priscila esposa, a Priscila colega, amiga. Não tem. Pra mim é uma coisa só. Quando eu olho esse sistema, assim, complexo, se hoje, por exemplo, eu não vou buscar minha filha na escola, provavelmente algum outro sistema tá ganhando, algum subsistema aí tá ganhando, porque eu privilegiei alguma outra coisa. E eu me trabalho um pouco pra ficar mais tranquila com relação a isso. Então, por exemplo, que momento que surge aquele espaço pra Priscila mulher? Alguns momentos eu me escolho mesmo. Então, se eu tenho uma reunião mais difícil, mais tranquila pela manhã, provavelmente eu vou adiar um pouco aquela reunião pra poder fazer uma caminhada. Mas é que agora você já tá num cargo de muito privilégio. E no começo da sua carreira? Olha, fato, na verdade, você tem que pagar algumas taxas pra você conseguir fazer algumas coisas. Mas eu acho também, e talvez seja como diz a Paula, a gente é privilegiado. Talvez seja uma questão do Google. Você tem muito espaço pra mostrar o seu trabalho e não pra mostrar a quantidade de horas que você trabalha. Não tem FaceTime lá? Na verdade, tem. Tinha antes, alguém me falou. Não, e tem. Não só o Google, tá? Mas todas essas tinham esse estigma de ter FaceTime. Ou eu tô falando uma heresia. Não, na verdade, assim, pra gente é muito tranquilo trabalhar com o fato de que, talvez nesse momento, e pode ser um horário comercial, essa pessoa não tá disponível porque ela tá fazendo alguma coisa pessoal. Por quê? Porque provavelmente quem gerencia o tempo do profissional é ela mesma. Então, assim, se por acaso eu tenho um problema que às três da tarde eu tenho que me ausentar, e isso é um horário comercial, ninguém questiona muito. Mas o que eu tenho visto também é o seguinte. Legal, isso no Google é muito transparente. A gente é privilegiado por estar ali aproveitando disso. Mas em outras empresas que trabalham no mesmo sistema da gente, também. Então, por exemplo, é muito comum hoje você ver clientes ou os parceiros, as empresas que estão ali no dia a dia com a gente, na mesma questão. Ninguém pergunta se você tá ali, olha, eu tenho um médico com o meu filho. Ok, vai lá, tranquilo. Que horas você pode atender? Então, assim, com essa flexibilização da entrega, porque tá todo mundo preocupado com o resultado, e não com o tempo que você passa na cadeira, você consegue ter uma vida que você equilibra mais. Tem um lado ruim disso, tá? Acho que todo mundo sentiu isso no Google na pandemia, porque a gente facilmente começou a trabalhar 14, 15 horas por dia. Por quê? Porque você tá em casa, você tá ali na tela do seu computador, e é fácil você passar do limite de horas que você deveria. Por outro lado, depois que passa essa onda mais difícil de você se adaptar, você consegue se privilegiar em algumas coisas. Mas dizer que é fácil, não é. Dizer que você consegue fazer ser uma rede de apoio, não consegue. Hoje, por exemplo, eu tenho um time grande pra gerenciar, que me dá bastante trabalho no sentido de dedicação, e que se eu não tivesse gente em casa pra me apoiar, algum pratinho do outro subsistema ia cair. Então, assim, a gente faz o que dá, mas também se cobra um pouco menos já. Aí eu acho que a vida fica um pouco mais tranquila, entendeu? Sobre se cobrar menos, a gente tava conversando fora do ar também sobre erros de gestão. Eu queria falar sobre erros de gestão, que eu acho que tem gente que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, que eventualmente consome, aplica esses erros, e nem sabe que são erros. Não que sejamos donos da verdade aqui. Mas eu queria que vocês contassem quais foram erros importantes na carreira de vocês, que vocês querem dividir aqui, pra que outras pessoas também não caiam nesse valo comum. Nesse valo? Vala? Vala comum. Nessa vala comum. Sim. Bom, primeiro, assim, deixando bem claro, né? Qualquer posição de liderança, tendo pessoas oficialmente abaixo de você ou anel, te expõe mais aos erros, né? Então, todas as pessoas erram. Mas, basicamente, quando você tá numa liderança, seus erros ficam mais expostos, né? Então, assim, acho que eu falho miseravelmente todas as semanas com uma série de coisas que eu me proponho a fazer e não consigo. E muitas dessas coisas estão voltadas às pessoas. Mas eu queria botar um cenário aqui que é muito típico da área de tecnologia. Imagina o seguinte. Quando você pensa no Google, especificamente, você fala assim, ah, como que é o profissional que trabalha no Google? As pessoas meio que fazem um estereótipo, né? Então, coisas que eu já ouvi. São pessoas super inteligentes, que são ali muito fora da curva, ou que são muito rápidas de raciocínio, que absorvem as coisas muito rápidas, que tem ali um potencial de aprendizado acima da média. Mas é porque o processo seletivo é tão complexo que, por definição, as pessoas vão achar isso. Pode ser, mas eu acho que o fato da área de tecnologia exigir que você tenha um conhecimento mais aprimorado, isso não é mais, hoje, uma particularidade do Google. Então, assim, você vê que, geralmente, o perfil das pessoas na área de tecnologia, principalmente quanto mais técnicos forem ainda, são pessoas que são muito jovens e que têm esse contexto total, de pessoas que aprendem, são autodidatas, aprendem muito rápido. Ou, por exemplo, como você citou os milênios, na verdade, eles querem resultados rápidos. Não são pessoas que têm muita paciência de ficar ali num trabalho que vai te dar um resultado de longo prazo. Mas você imagina você gerenciar pessoas, liderar pessoas com esse perfil. Não, não quero imaginar. É complicado. E aí, assim, eu tenho uma história recente até, muito interessante de um profissional que trabalhava comigo, muito inteligente. Você demitiu ele? Não. Mas, assim, muito inteligente, muito... Não, não demiti. Super inteligente, mas foi demitido semana passada. Não, assim, mas até onde eu sei está super bem hoje. Mas, assim, um profissional super inteligente, super dedicado, extremamente rápido, com uma capacidade de absorção e execução muito rápida, uma potência para trabalhar absurda, mas eu costumo dizer o seguinte, potência não é nada sem controle. Essa é uma frase para mim. Então, hoje, basicamente, os erros de gestão, e esse exemplo que eu estou dando, que eu quero ilustrar, é o seguinte, era uma pessoa que tinha muita capacidade e que eu, na verdade, não estava tão próxima o suficiente para puxar ali o freio de mão quando a coisa estava esquentando. Então, era, assim, basicamente, um bebê de dois anos com um taco de beisebol numa loja de cristal. E o que acontece é o seguinte, quando você empodera muito uma pessoa que tem muita potência, mas que falta um pouco de maturidade para selecionar o que é prioridade ou não, ou para dizer alguns nãos, ou para entender o risco que você está, certamente essa pessoa vai dar com a cara na parede. E nesse caso, já me aconteceu algumas vezes, mas desse especificamente, foi muito emblemático. Porque o que acontece com essas pessoas? Primeiro, elas se sobrecarregam e ficam extremamente estressadas. Então, entram naquele processo que a gente já ouviu falar muito de burnout, de esgotamento psíquico. Por quê? Porque elas aceitam tudo, não conseguem entregar metade e ficam super frustradas. Então, calma, qual que é a sua mensagem, então? Segurar o seu time? Minha mensagem é, o meu erro hoje, mais comum, é não estar tão próximo das microatividades dessas pessoas com esse potencial. E isso é muito difícil. Muito difícil. Então, o meu recado e minha dica para todos é o seguinte, pessoal, tenham paciência, porque qualquer trabalho exige um pouco de maturidade. Então, a verdade, não adianta você ser um super potencial técnico, uma pessoa brilhante para descobrir erros de tecnologia ou o que seja, se você não tiver paciência para trilhar o caminho que você precisa. Haja paciência. Hoje, eu dou muito mais valor para os profissionais mais antigos que a gente questionou num passado recente, porque a experiência é insubstituível. Então, assim, esse é o meu recado mais próximo aí. Paula. Bom, acho que essa questão de realmente você... Eu fui uma pessoa que eu fui colocada em cargos de liderança muito nova. Então, tinha muitas pessoas ali para apoiar, digamos assim. Então, tinha pessoas desde estagiárias até gerente, para você realmente lidar e conseguir conciliar tudo isso. Mas aí, um ponto que a Pri falou, vai errar. E não vai não dar conta. E está tudo bem. Acho que é isso. Está tudo bem. E você criar um ambiente em que você demonstra ali... Acho que, lógico, todo mundo vai ter as suas fortalezas, os seus pontos fortes ali. Mas que seja um ambiente ali, né, de colaboração e que está todo mundo aprendendo junto. A gente vai errar, vai acertar. Poxa, talvez poderia ter dedicado um pouco mais de tempo, né, naquele ponto ou com tal pessoa. Mas faz parte desse processo. Hoje em dia, eu procuro... Lógico, a gente se cobra demais. Mas procuro me perdoar. Acho que tem muita dessa questão da gente se perdoar. Também está tudo bem. E em momentos que talvez a gente não consiga se dedicar tanto, igual a Pri falou, acho que reconhecer o primeiro passo, né, tentar aí colocar um... Organizar, por exemplo, agendas, né, para que você consiga aí ficar mais próxima dessas pessoas e ajudar no desenvolvimento pessoal. Meninas, tenho 30 segundos para cada uma de vocês para falar uma mulher que vocês admiram. Vamos começar com você, Pri. Olha, várias. Mas a Chimamanda Nguyen, que eu acho que ela é sensacional. Ela representa hoje para mim um modelo correto de como educar as pessoas em causas importantes. Então, acho que hoje... Tenho várias mulheres que eu admiro, mas ela para mim é um exemplo de escritora nigeriana. Passa a boa mensagem. Ela é incrível. Paulinha. Bom, vamos lá. Acho que hoje eu tenho um exemplo muito próximo, até dentro de casa. Cíntia, com esse trabalho que ela faz de ser cientista, empreendedora, empreendeu sozinha, então está conquistando aí um espaço gigantesco com relação à parte de tecnologia, principalmente nanotecnologia. E você vê a perseverança e uma pessoa, uma mulher que acredita em educação está ali dentro da universidade, da pesquisa. Ela me inspira aí todos os dias. Arrasadoras. Meninas, queria ficar mais tempo aqui com vocês, mas o nosso tempo estourou. Estou muito triste, porque eu queria saber o livro, o filme, mas eu não vou poder perguntar mais nada. Só agradecer a presença de vocês. Obrigada, meninas. Foi um prazer enorme. Ah, gente. Prazer foi um prazer. Adorei. Muito feliz de estar aqui. E não se esqueça que a entrevista completa com a Priscila Cergoli e a Paula Silva fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente. Parceiros no futuro. Realização Jovem Pan News. Tchau. Tchau.